Como é que olha a cobra? Ai, estou rezando. É mentira. Olha a redução no preço da gasolina, mas tá de susto. É mentira, gente. A verdade, Roberta, é que os arraiares estão chegando. E o movimento nas lojas de aluguel de trajes típicos e de produtos relacionados ao tema já cresceu aqui em Marinhá. Tem festança boa vindo aí, viu? As amigas vieram provar os vestidos para a festa junina do colégio. A Letícia confessa que não foi tão fácil assim achar o escolhido. Tem muitos vestidos alugados para o mesmo dia e a gente tá procurando porque a gente gosta, né? De sempre bem arrumado e faz muito tempo, então a gente tá ansiosa. Tem de todos os tamanhos, cores e modelos, o que vale mesmo ficar nos trinques para curtir essa época do ano. Desde março, a Elisa, gerente dessa loja de fantasias e vestidos de festa junina, notou um crescimento na procura pelas peças em cerca de 100%. Tem bastante gente animada, né? Pra gente começar a viver de novo um pouco essas festas, né? Vocês também. Também, porque foi difícil, né? Esses dois anos sem nada. E olha, dependendo da data, muitos vestidos já estão alugados. Essa busca maior pelos trajes caipiras vai até agosto. Clientes felizes voltando para as festas e, claro, o pessoal da loja contente de voltar a atender e conseguir faturar um pouco mais nesses meses. É o nosso Natal, né? Festa junina pra gente trabalhar assim. Só esses três meses já tava assim bom. Durante esse período de Arraiás, outro local que fica super movimentado são as lojas que vendem doces e decoração. Afinal, pra uma festança ser boa, tem que ter muita comida típica e, claro, entrar no clima. Por aqui, o fluxo aumenta de 15% a 20% nos meses de festa. E, claro, o estoque precisa ser maior. Dá pra sair daqui com uma festa completa. As pessoas têm todos os acessos, não só os doces, né? Que a gente dá um destaque maior nessa época, né? Mas elas também têm a decoração, têm as embalagens, os pratinhos, o garfinho. E aí você monta a sua festa, é uma experiência completa. Tem balão, bandeirinha, chapéu de palha e o tanto de coisa gostosa. Canudo frito, doce de abóbora, eita, trembão. Mas a paçoquinha é a grande campeã de vendas. Inclusive, o Charles aproveitou pra garantir a dele. E olha, ele espera ser convidado pra alguma festa, menina. Bastante saudade, espero ter bastante festa pra aí. Eu, particularmente... Vem comigo aqui. Eu, particularmente, eu gosto daquele coração de abóbora, aquele doce lá. Mas vai paçoca, pinhão, pipoca... Vai de tudo, não vai?